Música Olá internautas, hoje segunda-feira dia 13 de agosto está no ar a primeira edição do Clica Notícias Um homem de 18 anos foi assassinado na madrugada deste domingo por volta das 4 da manhã após sair do show da Furacão 2000 no pavilhão de exposições no parque da cidade Segundo informações da segunda DP, JPLMC teria deixado o show ir em direção ao estádio Mané Garrincha onde acontecia simultaneamente um show do grupo Facção Central Moradores da Asaçu e da região do Si e Octogonal ficaram sem energia no início da manhã de domingo Por volta das 9 horas, uma falha no abastecimento vindo da central de Furnas para essas regiões ocasionou a queda Técnicos da Sérvia ainda investigam o motivo do problema O fornecimento foi normalizado em algumas regiões às 10 horas da manhã Música E o homem foi preso pela Polícia Militar Ambiental após esfaquear a companheira uma adolescente de 17 anos por volta das 8 horas da manhã de domingo O crime ocorreu na QR1 de Candangolândia, na residência do casal A jovem grávida de 4 meses foi levada ao hospital de base e apesar dos ferimentos, passa bem Música Até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto